Pessoal, esses carros que vão passar agora é a prova viva, pessoal, pra vocês não desistirem de estar vendo os melhores preços, de estar pesquisando, tá? Não vai na conversa de qualquer um que tipo, põe um leilão, põe umas casas de leilão lá embaixo, fala que carro leilão não sai por esse preço, dá uma olhada nesse vídeo aí, assiste até o final, olha só, esses carros saiu com o primeiro lance, o primeiro lance já foi vendido, né? O pessoal fala que não sai, isso aí não vai sair por esse preço, pessoal, leilão é oportunidade, você tem que estar com o dinheiro na mão pra fazer bom negócio, entendeu? Pra comprar no primeiro lance, seja carro sinistrado, seja carro recuperado de financeira, o negócio é ter a moeda na mão, o dinheiro na mão, e ter a oportunidade na hora certa, você vai fazer um bom negócio, um excelente negócio, um ótimo negócio, beleza, pessoal? Olha esses carros aí, depois do vídeo eu volto e pergunto pra vocês o que vocês acharam. É o lote número 74 na passarela Renegade Sport, automático 15 e 16. Que modalidade é essa de trabalho home, né? Home, né? É quase uma ginástica artística, né? Não é isso? Ela tá fazendo 3 em 1, né? Ela tá fazendo, por exemplo, como é que fala? Tá trabalhando, tá no lazer, né? Exatamente. E tá fazendo ginástica 3 em 1, pô, legal isso aqui. Bem bolado isso aí, hein? Bem bolado. Muito bom. Tá na passarela, imagens no Bell Junior, por gentileza. Sensacional. É o lote número 74, Renegade Sport, automático 15 e 16. É sinistro, é pequena monta, recuperado de roubo e furto e o chassi está remarcado. Chassi remarcado, 47 mil reais, eu tenho por enquanto, Total Oxmon de São Paulo, 47 mil reais, eu tenho por enquanto, no Renegade. 44 mil, 47 mil reais, eu tenho por enquanto, 47 mil reais, é oferta e quem dá mais. É um lote número, tá bonito, Renegade. É a Sport, automático 15 e 16, pequena monta, recuperado de roubo e furto, chassi remarcado. 47 mil reais, eu tenho por enquanto, e vou vender. Dole uma, 47 mil reais, eu tenho pequena monta, 47 mil reais, eu tenho e vou vender. Dole duas, e 47 mil reais, a manoferta 47. Vendido. Lote número 90, tá na tela, lote 90, em leilão. Fire Fox, ó. Peugeot 208, active, 12, ah, perdão, 13, 14, em leilão. É sinistro. Sinistro. 13, 14, Peugeot 208, active, 17 eu tenho de oferta. Quem dá mais, 17 mil reais, eu tenho, a manoferta por enquanto, não mais. 17, eu tenho, a manoferta, a manoferta por enquanto, 17, 500 eu tenho de oferta. Quem dá mais, 17 mil e 500 por enquanto, a manoferta. Quem dá mais 17, 500, 17, 500 eu tenho, a oferta por enquanto, alô mesa. 17, 500 eu tenho, a manoferta, 17 mil e 500. A oferta por enquanto, e se não mais, estou pegando o lanche, é condicional, por enquanto, 17, 500 eu tenho, e se não mais, estou pegando o condicional, dou-lhe uma. 17, 500 eu tenho de oferta, e se não mais, estou pegando o lanche, é condicional, dou-lhe duas. Mas, não é condicional, não, não é condicional, não, autorizada a venda. Porra, bicho, o louco, meu. E pode vender. O louco, que beleza, dona Neuza, vou vender, dou-lhe uma, está aí, 17, 500 eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 17, 500 a manoferta. Venda, é venda, de número 126, na tela A, Etios Cross 1515, está aí, Etios Cross 1515, olha aí que beleza, hein? E, 19, 800 reais, abrimos o pregão, quem confirma, 19, 8, abrimos o pregão, tempo, 19, 800 reais. E, Etios, aí, já tem oferta, 19, 8, é a maior oferta, por enquanto, quem dá mais, 19, 8, chance, eu tenho, a oferta, por enquanto, é o lote número 126, na tela. Toyota, Etios Cross, Hatback 1515, em leilão, está na tela, 19, 800, eu tenho de oferta, não mais, 19, 8, eu tenho. O Demas, cai o incremento para 200, por favor. Cai o incremento para 200 reais, está aí. Lote 126, está aí o incremento, cai o para 200, Toyota, Etios Cross 1515, em leilão, 19, 8, eu tenho de oferta, não mais, 19, 8, eu tenho, e se não mais, eu vou vender. Dole uma, 19, 8, eu tenho de oferta, e se ninguém mais, eu vou vender. Dole duas, e 19, 8, 2, a maior oferta, e se não mais. É venda! E aí, pessoal? Viu aí? Primeiro lance, né? E foi vendido. E aí, vocês gostaram do preço? Vocês realmente acreditam que dá para fazer bom negócio ainda em leilão? Eu acredito, pessoal. Eu não saio do mundo do leilão. Eu não saio. Depois que eu comprei meu primeiro carro, nunca mais eu saí, pessoal. Por quê? Eu já tentei sair uma vez, fui, na verdade, fui comprar um carro, uma vez, fora do leilão. Nas fotos era uma coisa, chegava lá, era outra coisa, documento atrasado, um monte de coisa para fazer, o ferrugem comendo tudo. E diferença pouca, né? Eu achei, caramba, o prestígio está bom, vou lá. Quando eu olhei aquilo, até arrumar aquilo tudo, eu ia sair no prejú. Está entendendo, então? Se aborrecer, cara, eu não me aborreço mais. Eu vou, pesquiso no leilão, faço um pente fino e faço um bom negócio. É só ter paciência. E dinheiro no bolso, que com certeza, qualquer um de vocês aí, amador ou profissional, faz bom negócio. Por que os donos de loja não saem do leilão, pessoal? Por que vai, cara, já vai com a cegonha já para comprar carro de leilão. Por quê? Porque sai muito barato, pô. Cara, eu não conheço. Ah, eu vou no LX, vai lá você, irmão. Vai lá, boa sorte, tá? Eu não saio. E eu indico, eu indico, né, qualquer um a participar de um leilão, a ter paciência, não se emocionar, para você ver se você não faz um bom negócio, tá? Esses carros aí, talvez vocês podem até falar, tipo, eu não ia num carro desse. Eu não compraria um carro desse. Tranquilo, eu compraria. Eu tenho um vídeo aí do meu amigo Diel, ele comprou um carro pequena monta, um Renegade. Arrumou ele, gastou 5 mil para arrumar, para ficar do jeito que ele queria, 5 mil. E já vai lucrar aí, cara, 15 mil no... Cara, muito rápido, né? 15 mil aí não foi o quê? Tem dois meses esse carro comprado aí, vai lucrar 15 mil. Quem ganha 15 mil aí? Muita gente ganha, desculpa, eu não ganho, eu ganho muito pouco, 15 mil seria nossa. Então o cara vai ganhar 15 mil aí, de um dia para a noite, né? Criarça o quê? Ele teve atitude, né? Pesquisou o mercado, procurou me ajuda, a gente foi fazendo a estratégia, olhei o que o carro tinha, o que o carro não tinha. Tudo no site, olhei tudo, como o Freitas é um leilão redondinho, mostra aquele vídeo que é o carro mesmo, né? Aquele negócio de armação, é tudo certinho. Então ele fez um bom negócio e o carro ficou um espetáculo, mano. Ficou perfeito o carro dele. Depois eu vou fazer a filmagem. Eu tenho essa filmagem aqui, né? Uma filmagem aqui, mas a filmagem não ficou bacana não, porque eu fui filmar na casa dele, já estava escurecendo. Ficou muito ruim a filmagem, então... Tem que vir um carro aqui de dia para me filmar ele todo. Valeu, pessoal. Vamos para cima, mano. Vamos para cima 2022 aí. Estamos aí firme e forte. Quem precisar da minha ajuda aí, é só mandar um zap, que a gente desenrola, a gente troca ideia, a gente tenta fazer o melhor negócio para vocês. Eu estou aqui para ajudar qualquer um de vocês. Beleza, pessoal? Fica com Deus. E solta o dedo nesse like aí, pessoal. Like, 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 like. Eu quero like. Solta o dedo no like para mim estar de bom tamanho. Valeu. Fique em paz. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.